A semente doce Coração do mundo A semente doce O que você já trouxe Camarão A semente doce O gato de Oxóssia Coração do mundo O gato de Oxóssia Coração do mundo Ah Olé, olá Olé, olá Olé, olá Ah Olé, olá Olé, olá Olé, olá Ah Lá Lágrima por pedra A tudo que eu ganhei Está seco e doente Está seco e doente Sem você 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 Legenda por Sônia Ruberti